A Maria Cláudia falou que estudava num colégio só para crianças especiais como você. Nos colégios que estão por aí, estão preparados para receber crianças especiais, como a Maria Cláudia? Teoricamente, eles deveriam todos estar. Isso seria o mundo ideal e é o que se preconiza que as pessoas com trissomia 21 estudem em escolas junto com todas as outras pessoas que têm 46 cromossomos ou que tenham qualquer deficiência física ou intelectual. E é óbvio que as escolas teriam que ter um planejamento pedagógico para cada pessoa individualmente, acompanhando cada pessoa, cada estudante, de acordo com as capacidades, de acordo com o aprendizado, com o entendimento dele. Isso é o mundo ideal e isso é o que deveria ser e isso é o que a gente deve cobrar. Em tese, nenhuma escola poderia se negar a receber uma pessoa com trissomia 21. E a gente sabe que essa convivência para todos, ela acrescenta. Para as crianças que não têm trissomia e para as crianças com trissomia. E, na verdade, eu vou te dizer assim, na minha visão, todas as convivências são importantes, né? Sem dúvida. Porque, assim, é importante que para as crianças sem trissomia terem contato com uma pessoa com trissomia 21 e com outras deficiências. Isso agrega para todos. Mas, quando chega na adolescência, se a gente lembrar da nossa adolescência, a gente quer ser meio que diferente entre os iguais, não é? Sem dúvida. Incrível, assim, todo mundo usa o mesmo cabelo, só que eu tenho que usar o mesmo cabelo, só que de um jeito diferente. Então, é importante a gente propiciar para todos, todos os tipos de convivência, né? Não só para as... Mesmo pessoas com trissomia 21 também terem contato com outras pessoas com trissomia 21 e terem contato com pessoas sem trissomia 21 e serem amigos. Hoje é cada vez mais frequente a gente ouvir no consultório pessoas com trissomia que têm o seu melhor amigo, ou alguém sem trissomia, né? Ou alguém sem trissomia dizer, olha, eu tenho um amigão que tem síndrome de Down. Uma amigona que tem síndrome de Down. Cada vez mais a gente encontra isso. Acho que esses jovens, esses adolescentes de hoje, tem também aí uma leva de pessoas mais sensíveis, sim.